Consegui a minha primeira câmara através de um grande amigo meu, o Guru. E a partir daí comecei a experimentar a câmara como os meus amigos, graças a Deus, são todos talentosos. Uma vasta gama, desde dançarinos a cantores, produtores e por aí fora. Comecei a fazer umas experiências, uns modelos, fazer umas capas para álbuns, mixtapes e tal. Começou a correr bem, mas eu sempre tive aquela vontade de viajar e conhecer outras culturas. Eu comecei por África, tive uns camarões durante um mês. Depois voltei para a Europa, estive aqui uns tempos, estive na Suíça, em França. Tive uns tempos também em Portugal, que a minha base é em Londres. E depois de Londres, viajei três meses, quase. Estive-me no Camboja, primeiro. E depois fui para o Vietnã, Laos, Tailândia e a Myanmar.